Termina a comprar uns bagulhinhos pra gata, meu. Que fiasco. Deixa eu esperar um cafezinho aqui, meu. Tô indo pro treino. Daqui a pouco treino de perna. Repara na bagunça. Marcha, rapaziada. Hoje vai ter uma avaliaçãozinha ali pro coach. Vai dar uma olhada ali no físico, como é que tá. Tamo aí há 10 semanas do campeonato. Já tomei uma cafeína. Tomar assim. Vou tomar mais uma capa de cafeína. De 200. Essas padrãozinhas, mano. Encontra em qualquer farmácia, tudo. Eu uso essas. Sempre essa aqui. Muito boa. E uso... A primeira que eu uso, geralmente. Essa aqui, ó. Não vou tomar tanta água porque a barriga vai ficar ruim lá pra fazer as poses. É o Seca Abdômen, mano. Da Red também. Tem meu cupom de desconto. E essa aqui, mano. É sim. 420 miligramas de cafeína. Tomei uma dela há 15 minutos atrás. 20. Pra começar a bater daqui a pouco mais. E tomei mais 200 aí pra dar um talento. Vamos lá fazer a avaliação física. Tamo aí, né, rapaziada? Tamo aí. Praticamente... Com a mesma dieta ali. Ele até aumentou o... A minha primeira refeição do dia, ele aumentou um pouco. Ele botou mais 200 gramas de maçã. Aí eu separo entre 100 e 100 de pera. Tinha a mesma caloria. E vamos lá, mano. Vamos mostrar pra vocês aí. Vamos torcer que ele libere uma refeição livre. Ainda falta 10 semanas. Meu corpo reage muito fácil, muito rápido. Seca rápido também, né? E vamos lá, mano. Marcha. É os guris. Tomei na academia, mano. Marcha. Penal de perna. Também começando. Deu meu irmão no Ito. É os guris. Esperinho, deixa os guris meio piquitinho. Aí. Rapaz. Dá. Tem aço. Existe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.